Quantos são livres aqui nessa noite? Levanta a mão assim e diga Eu sou livre Diga Eu sou livre Som da liberdade Um, dois, três, vai Com as palmas Eu não quero ver ninguém parado Posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida Do Espírito Em mim Posso ouvir o quê? Posso ouvir o som De muitas correntes Caindo ao chão Pois antes não tá agora Eu vivo só Sai do chão Na minha liberdade Eu pulo e danço Ao Senhor Deus Na minha liberdade Eu pulo e danço Ao Senhor Na minha liberdade Eu pulo e danço Ao Senhor Deus Da minha liberdade Eu pulo e danço Eu pulo e danço Ao Senhor Posso ouvir o som Posso ouvir o som de muitas correntes Eu pulo e danço Ao Senhor Deus Na minha liberdade Eu pulo e danço Ao Senhor Eu pulo e danço Todo mundo abaixo Todo mundo abaixo Quando eu contar até três Vocês vão dar o pulo mais alto Da vida de vocês Amém? É pro Senhor Amém? Vamos lá Um, dois, um, dois Um, dois, três Se inscreva no canal Se inscreva no canal Na minha liberdade Vem, vem, vem Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Dê um prato de louvor, igreja! Glória a Deus!